Música O Brasil é o quarto maior produtor mundial de mandioca e o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com maior produção no país. A Emater orienta produtores que se dedicam a essa atividade através da assistência técnica e extensão rural social. Uma das famílias que são acompanhadas pela Emater é a família Munhoz de Barra do Ribeiro que está cultivando a planta, beneficiando na agroindústria e tem a venda garantida em uma grande rede de supermercado. A mandioca, considerada uma das plantas mais antigas do Brasil, foi eleita pela ONU como o alimento mais importante do século XXI em razão da facilidade de produção em condições adversas e reconhecido potencial nutritivo. No Rio Grande do Sul, a mandioca é conhecida como aipim e as maiores produções estão em Veracruz, Encruzilhada do Sul, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. Em Barra do Ribeiro, apesar da área plantada não ser tão expressiva, a agroindústria Munhoz está fazendo com que a situação comece a mudar na região centro-sul do estado, com o apoio da Emater. Aqui com a família Munhoz, nós tivemos um trabalho de auxiliar eles na escolha de cultivares de aipim, porque tendo o aipim como carro-chefe de produção na propriedade, eles precisavam ampliar, encontrar cultivares que ampliassem o período de oferta desse produto. Então, nos anos de 2016 e 2017, juntamente com a Embrapa, foram realizados experimentos a campo com cultivares de aipim. A Embrapa trouxe variedades do Cerrado, de outros locais, e nós estamos aqui para ver como que eles iriam responder às condições de solo e climáticas. E dentro disso, atualmente, a família Munhoz já está com três variedades de aipim que eles trabalham, atuam, vendem comercialmente, que é o aipim vassourinha, que já é uma variedade local mesmo, mais cultivada. O torrense, que permitiu, então, estender um pouco mais esse período de oferta do produto, que são duas variedades de aipim de cor branca, de polpa branca. E desses experimentos com a Embrapa, então, foi selecionado a cultivar BRS 399, que é uma variedade diferenciada, porque ela tem a polpa da raiz amarela. Então, hoje em dia, eles trabalham com dois produtos de aipim, o aipim de polpa branca e o aipim de polpa amarela. A família começou a migrar para o cultivo de aipim aos poucos, em 2008, quando a renda da produção de fumo passou a não ser suficiente para o sustento deles. Na época, quando a gente veio morar aqui nessa propriedade, a gente trabalhava com fumo, né? Daí não foi dando muito certo, não dava renda, né? Assim, não cobria os gastos. Daí a gente teve que... Começamos a pensar em mudar alguma coisa. A gente plantou dois anos aipim, um pouquinho, né? Daí a gente achou que tinha alguma sugestão de continuar ali, né? E daí paramos com fumo. Paramos com fumo e começamos a plantar aipim. A área experimental em 2008 cresceu para seis hectares em 2009. Em 2012, foi duplicada a área e, em 2013, ele começou a vender aipim com casca para uma grande rede de supermercados do estado. Aí foi onde a gente começou a fornecer para os árvores em 2013, né? Tem dias que dá mais, tem dias que dá menos, né? É conforme eles pedem, né? Mas tem dias que a gente trabalha com 600 quilos, tem dias que trabalha na sexta-feira com 1.800 quilos. Então, é mais ou menos essa quantia aí, né? E assim, surgiu a oportunidade para a família vender para esta empresa o aipim, também descascado e embalado. O que fez com que os munhós tivessem que montar uma estrutura legalizada para o beneficiamento. Além de auxiliar a família na qualificação do cultivo, a Emater também ajudou na implantação da agroindústria. A família munhós se cadastrou dentro do Programa Estadal de Agroindústria Familiar do Governo do Estado, né? O conhecido sabor gaúcho. A partir do cadastramento da família, a gente fez um levantamento inicial das necessidades que eles estavam pensando de ter dentro da agroindústria. A gente fez um projeto dentro do dimensionamento que eles estariam interessados. A partir deste projeto, foi inicialmente avaliado pela saúde o que o produtor gostaria de implementar. Com a aprovação da saúde, a família colocou em prática uma estrutura de duas estufas existentes aqui na propriedade. Depois dessa adequação e estruturação dessa agroindústria, foi solicitada a saúde para fazer a vistoria do empreendimento. E a partir daí, eles conquistaram o alvará sanitário para funcionamento. E nada se perde nesta cadeia produtiva. As cascas que sobram no beneficiamento também têm destino certo. Depois que o IP chega na agroindústria, todo o resíduo, toda a sobra da raiz, a ponta e pé da mandioca e mais a rama, ela tem que ter um destino. A gente conversou com os proprietários da unidade produtiva para utilizar esse material como alimentação dos animais, principalmente os bovinos que eles têm na propriedade. A mandioca dá em torno de 20 toneladas por hectare de massa verde. Considera isso aí uns 10% como resíduo. E disso aí dá em torno de 10 toneladas de massa verde, de massa seca, com alto valor de proteína. Isso dá diferença depois no peso do animal? Com certeza. Além do mais, ele serve como um produto para eliminar os carrapatos em função do ácido cianêntrico. Assim, o Aipim está contribuindo para a diversificação da produção, ampliação da renda e para que a família progrida e se mantenha unida na propriedade. Para nós mudou totalmente, mudou até para os funcionários. Porque o fumo é muito veneno, muito lida direto com o agrotóxico. Então mudou. Hoje nós podemos dizer que temos quase zero de agrotóxico com o Aipim. Tudo é um serviço mais manual, mas é bem mais simples. Tem bastante mão de obra, mas é um serviço mais simples. Eu acho que está no caminho certo. Na época a gente tinha dificuldade, hoje a gente tem dificuldade também. Dificuldade tem em qualquer trabalho, em qualquer local. mas está melhorando. A gente sente que está conseguindo pagar as quantias em dia, os investimentos, os insumos, tudo que a gente usa na lavoura, a gente sempre está tudo certinho. Então eu acho que as coisas estão melhorando. Está no bom caminho. O solo é o maior patrimônio de um agricultor. Mas qual a melhor forma de se ter um bom solo que garanta boa produtividade? Para iniciar o planejamento das lavouras, os engenheiros agrônomos recomendam fazer a análise de solo. E você sabe qual a melhor forma de coletar o material para fazer essa análise? É o que nós vamos conferir na reportagem feita pela nossa equipe no município de Cochilha. O laudo de análise de solo emitido pelos laboratórios de análise tem o objetivo de demonstrar a fertilidade química do solo que existe na lavoura. Quando coletada a amostra de solo de forma correta, de forma indicada, conforme os padrões técnicos da Sociedade Sul-Brasileira de Ciência do Solo, esse laudo de análise é a forma mais barata, prática e objetiva de que o produtor conheça a fertilidade do solo e quais são as estratégias que ele deve tomar para corrigir essa fertilidade quando necessário ou então ainda corrigir limitações relacionadas a acidez química do solo, seja ela em superfície ou em subsuperfície. Então a metodologia que deve ser feita, normalmente o produtor faz após a cultura das lavouras, depois que colhe, então ele faz a amostragem para poder fazer a recomendação de forma adequada. Mas nada impede que, por exemplo, nesse momento aqui do período vegetativo da cultura do trigo, se o produtor, vamos dizer, está um pouco atrasado com a coleta, nada impede ele de vir nesse momento fazer a coleta com o objetivo de recomendar a adubação para a cultura da soja que vem ali no nosso verão. Então a metodologia, ela precisa ser clara, precisa ser conhecida e ela é um pouco trabalhosa. O produtor, ele precisa investir um tempo nesse sentido. Eu diria que se o produtor tiver condições de investir um dia do ano dele, apenas na coleta e na amostragem, na coleta de solo, com certeza ele vai estar ganhando dinheiro. Ele vai estar investindo o adubo no momento certo, da forma correta e com a formulação indicada para aquela cultura, para aquele objetivo que ele tem. E principalmente com os níveis dos nutrientes respondendo às necessidades nutricionais que a cultura precisa. Então ele vai estar fazendo uma adubação de correção, de manutenção ou de reposição conforme os níveis e os teores dos nutrientes no solo. O engenheiro agrônomo ressalta que a coleta do solo na lavoura deve ser feita em zigue-zague. Ou seja, caminhando por diferentes lados da lavoura para conseguir uma maior diversidade, deixando mais fidedigna a amostra coletada. Rafael, terminada a coleta, então estamos com a quantidade de terra necessária. Qual o próximo passo? Então agora é o momento da gente desfazer os torrões, esboroar a amostra de solo. Daí a gente precisa então sujar um pouquinho as mãos para poder fazer essa pulverização do solo que deve ser feita dentro do balde, evitando-se assim então perdas de amostra. Nesse momento, Vanessa, é também o momento de nós retirarmos o pouquinho de palha, o pouquinho de raízes que veio junto com a amostra. Lembrando que no momento da coleta nós não devemos fazer essa retirada porque ali a gente não tem onde largar o resíduo de solo que sai das raízes. E o momento de fazer essa separação da palha para o solo é aqui dentro do balde, depois no final da coleta. É feita então uma homogenização dessa amostra. Então depois da mistura do solo, ele já está bem homogêneo. E daí depois dessa mistura colocamos a amostra dentro do pacotinho amostrador. E esse pacotinho então, ali vai aparecer os dados do produtor, nome do produtor, CPF, localidade, município, matrícula da área, enfim, todas as características, inclusive a profundidade da coleta. Vai para o laboratório e normalmente dentro de uma semana, 15 dias, o laboratório emite o laudo e daí é possível então fazer a recomendação de adubo e de calcário necessário para a cultura. Sobre o solo estar seco ou úmido para a coleta, Rafael explica. Quando o solo está encharcado, nós não recomendamos a coleta de solo. O ideal é deixar passar para que ele seque pelo menos um pouco na lavoura. Um pouquinho úmido não tem problema e daí se não tem condições de mandar para o laboratório no mesmo dia, se for preciso esperar alguns dias para mandar para o laboratório, que nem todo escritório tem um laboratório próximo, essa secagem deve ser a sombra e também com o pacotinho aberto. Nunca fechar o pacote com o solo úmido, porque isso pode induzir a fermentação, isso aí, e essa fermentação vai então mascarar teorias de enxofre, fósforo, matéria orgânica e outros elementos. Uma última recomendação então aos agricultores que acompanharam essa matéria é que realmente se preocupem com isso, porque vale a pena. É, é uma preocupação fundamental do produtor com a lavoura, né? E esse diagnóstico é a forma mais barata, mais econômica e mais rápida de se verificar as deficiências e potencialidades químicas do solo. Nesse sentido, eu diria que se o produtor, como é um pouquinho trabalhosa essa metodologia, se o produtor destinar um dia do ano dele para fazer esse processo de amostragem e diagnóstico da fertilidade e da acidez do solo, com certeza ele vai estar ganhando dinheiro. Por quê? Porque ele vai estar fazendo investimento no adubo correto, na formulação correta, o técnico também vai saber indicar o corretivo de solo adequado, se esse corretivo deve ter maiores teorias de cálcio ou maiores teorias de magnésio, e junto com o próprio corretivo da acidez, ele pode trabalhar com esses dois nutrientes em maior ou menor quantidade de acordo com a necessidade. Outra questão é o momento e a forma de aplicação, ou seja, se esse adubo vai ser aplicado antes do plantio ou depois do plantio, ou se vai ser aplicado na linha ou a lanço, uma semana antes, uma semana depois, seis meses antes, enfim, o posicionamento técnico do agrônomo só é possível de ser feito quando ele tem condições de visualizar a fertilidade química do solo através do laudo. No próximo bloco, no quadro Emater Responde, vamos fazer do limão uma limonada. Vamos mostrar como conservar o suco do limão e na receita da semana, um bolo que agrada os olhos e o paladar. Não perca! Música 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 Música